Quinta do Lago, tá fazendo um sucesso enorme e eu tenho certeza que vai ser o seu futuro endereço, o seu projeto de investimento. Presta atenção, prontíssimo pra morar, Torre Única é uma localização excelente aqui no Ipiranga, do ladinho do Shopping Plaza Sul. A 350 metros da estação Sacomã do Metrô. E o lazer, gente, é completo. Piscina, bicicletário, lavanderia coletiva, salão de festas, churrasqueira, quadra esportiva, todos os apartamentos têm infraestrutura pra ar-condicionado e todos com varanda. Agora deixa eu te falar as metragens do produto. São estúdios de 33,74 metros quadrados a partir de 280 mil reais. Oportunidade, né? Apartamentos de um dormitório de 33,74 metros quadrados por 326 mil reais. Agora, se a família aumentou ou você deseja mais espaço, tem apartamentos de dois dormitórios também de 53,63 metros quadrados por 545 mil. Ou seja, é a oportunidade que você esperava, toda a infraestrutura que você merece aqui de comércios, restaurantes, hospitais, escolas, farmácias e muito mais pra você aproveitar com toda a família. Venha conhecer o decorado, que está lindo e pra isso você precisa agendar a sua visita. Aponta a câmera do seu celular pro QR Code que aparece na tela, clica no link, já conversa direto com eles. Aqui na Rua do Lago, número 237, é Quinta do Lago pra você.